Eu sou Gilberto Boleto, presidente e sócio da Bralix, a empresa que inventou a máquina de coxinha para fazer coxinha de mesa, salgados, etc. E nós estamos completando 30 anos de existência, uma existência longa para empresas no Brasil, e estamos comemorando isso fazendo uma série de podcasts, dentro de um programa chamado Kitutcast, que é o programa que nós vamos fazer agora, né? E nós estamos convidando muita gente que faz parte da nossa história e nós fazemos parte da história deles. E hoje nós temos uma convidada muito ilustre e nós vamos entrevistá-la, conversar com ela, juntamente com o Paulo, que é o nosso representante do Rio de Janeiro, um dos mais antigos, acho que o segundo, terceiro, mais antigo representante. A Fátima, ela é uma pessoa fantástica, que comprou uma máquina há muito tempo, montou uma belíssima empresa, então nós vamos conversar bastante com ela, entender o sucesso dela e como as nossas histórias, os nossos caminhos se cruzaram, Fátima. Fátima, conta para nós então o seu nome completo e a sua empresa. Maria de Fátima, de Lavor, né? Hoje, à frente da Fátima Salgados, graças a uma empresa que, graças a Deus, cresceu muito após a chegada da Bralix na minha vida, na nossa história, né? E quando é que chegou a Bralix na tua vida? 2010. Paulo, foi um dos primeiros clientes seus? Foi, foi um dos primeiros clientes, né? Um dos primeiros clientes, a gente estava, estava andando na região, quando me passaram que tinha uma pessoa interessada e a gente, fui lá, me apresentei e a gente foi conversar sobre equipamento. Uma lojinha pequena, trabalhava manualmente, já não tinha mais condição de fazer, não rendia mais o serviço. Sim, 2010. É, acho até que foi antes um pouquinho. Que região é o quê? É Jardim Catarina São Gonçalo. Aí a gente sentou na lojinha dela, que era bem pequenininha, numa mesa na calçada e fomos negociar no escritório, como é que fazia. E conversa com ela daqui, conversa com a Adalberto na Bralix, como é que faz, como é que divide e acabou que nós fechamos uma condição bacana que ela pudesse pagar. Isso foi bem tranquilo. Depois ela quase morreu do coração. Por quê? Ah, fala aí agora. E aí, o que aconteceu? Então, a gente tinha passado por uma festa no bairro, né? Na verdade, o bairro tinha recebido asfalto. Então teve uma festa muito grande, a gente estava vivendo um momento diferenciado no Jardim Catarina e como eu estava bem próximo de tudo o que estava acontecendo, eu vendi todo o meu estoque de salgado. A mão de obra principal era a minha, eu fabricava, né? Na mão, anualmente. Em torno de 3.500 salgados eu. Mas isso assim, por dia. Por dia? Nossa, você era uma maquininha de fazer salgado. Era o nervoso, o compromisso ali para tentar atender o cliente. Ah, praticamente o dia inteiro, 8 horas. Família ajudando e tal, né? Na época, as crianças ainda eram crianças mesmo, né? A maioria das vezes eles dormiam lá embaixo da mesa e eu fazendo salgado. E eu trabalhando. Conheço bem eles. Aí, isso, a festa foi numa terça. Na quarta-feira, eu fui obrigada a fechar a minha porta para poder produzir, para atender os pedidos que já haviam agendado, né? E eu já conhecia a máquina da Bralix de anos. Eu falava isso direto. Era assim, um dia ainda vou ter aquela máquina para fazer meus salgados. Eu conheci, eu vim na feira. Não era, acho que, creio que ainda nem era a Bralix diretamente. Ela ainda era importada? Eu não sei. Não era, já era. No início a gente importou uma máquina. Não, 98 isso. Foi o meu primeiro contato com ela foi em 98, em uma feira. Eu sempre gostei de estar nas feiras. Até mesmo para ver se descarregava. A gente sai da feira com ideias novas, nova visão. Abre um leque. Ah, você vai, você não tem condições de comprar. Vai, olha. E começa a traçar um plano de, é isso que eu quero para mim. Olha aí, pessoal, como é importante vir nas feiras. A FIPAN está aí para vocês virem e conhecerem equipamentos nossos e muitos outros. Muitas coisas interessantes. Com certeza. A gente, assim, a gente sai com uma visão nova. A gente vê estar cansado com o dia a dia. As dificuldades que são grandes. E você fica se encolhendo. E você vem aqui e fala assim, não, calma aí. Eu não quero isso aqui. Eu quero isso. Então, você começa a arrumar novas ideias. E eu saí, assim, sonhando com essa máquina. Porque eu vinha, eu vi a feira e vi a máquina na minha frente. Você falou que estava nervosa? Muita coisa. Você fala muito bem, né? Olha o sonho. Olha o nervosismo. Olha a energia positiva que ela é. Nós fizemos aqui uma troca de energia aí. Bom, gente, é o seguinte. Ela foi uma pessoa que conviveu com um personagem muito importante na nossa empresa, que era o Adalberto, que era o meu irmão, que era o nosso gerente, diretor de vendas, que faleceu depois, né? Faleceu depois de alguns anos e que deixou muita saudade, né? E muita gente realmente... Alguns depoimentos que nós tivemos aqui, eu ouvi choradeira, né? Me dá realmente saudades. Mas eu verifico que a senhora é uma das pessoas que tiveram um relacionamento, conheceram ele, né? Então, isso é bom, né? Assim, eu vi, assim, muito... Eu vi a máquina na época, já perguntava, eu queria saber informações, mas ela ainda muito longe de mim. Eu fui a vários bancos, tentei, como é que chama, financiamento. Não tinha condições. Aí, um dia, parece o São Paulinho lá para o senhor, né? Não, as minhas funcionárias começaram a me perturbar. Liga para a máquina, vamos comprar a máquina. Falei, gente, vocês estão tendo noção do valor da máquina? É muito cara, eu não tenho condições. Na época, eu não tinha carro. Então, se eu não tenho um carro, eu não vou conseguir uma máquina. Era equiparar do carro zero, um exemplo, né? Aí, eu liguei. Mesmo assim, eu peguei, fui lá no Google, peguei e liguei para a Bralix, aqui em São Paulo. Aí, me passaram o telefone do escritório dele. E eu liguei, aí quem me atendeu foi o filho dele. Falou, ah, tá, eu vou passar o recado. Mas ele não me disse nada. Pegou o meu número, ligou para Paulo, que estava no Alcântara, atendendo alguém no Alcântara, que é bem próximo. É, do lado, praticamente. Imediato, o Paulo me liga. Aí, onde você fica? Não sei o quê. E eu fui passando, conversando com ele, passando o endereço. Só que o Paulo já estava a caminho da minha loja. Quando ele terminou, ele já estava em frente à loja. Ele falou assim, pronto, achei. Aí, eu, hã? Que pronto atendimento, Evaldo. É, pronto, estou aqui. Aí, eu, como assim? Ele, estou aqui na frente. Aí, expliquei. Aí, saí, meu marido nem estava lá. Eu liguei para ele, falei assim, olha só. O rapaz, o vendedor da máquina de salgado está aqui. Aí, ele, como é que é? O vendedor da máquina de salgado, vem cá que eu vou comprar a máquina. Ele, Pátima, acorda. Você é louca? Você é louca. Aí, você é louca? Eu falei, eu vou comprar a máquina de salgado hoje. Ou eu compro a máquina, ou eu paro. Aí, o Paulo sentou, né? Pegou o laptop, botou lá na mesa, lá. E a gente ficou conversando. Ah, deixa eu ver se tem a identidade, vendo sei o quê. E ele conversando. Depois, ele virou para mim assim, falou assim, olha, eu preciso que você faça um depósito de X. Se você fizer, a máquina já é sua a partir de hoje. E eu não pensei duas vezes. Eu olhei para o meu marido, ele falou assim, tem esse dinheiro? Falei, tenho, eu tenho. Era só o que eu tinha também, mas eu tenho. Aí, ele, então, é, vamos fazer. Aí, para agilizar, eu ainda pedi para ele ir até um amigo nosso, para o amigo que tinha a conta, fazer diretamente na conta da Bralix. E ele, sei que ele agiu, fez. Paulo, foi lá, muito parabéns, muito prazer, a máquina é sua, só aguardar a entrega. Quando o Paulo saiu, eu falei, meu Deus, que idiota, caí no golpe. Gente, eu já rodei tanto procurando comprar essa máquina, era mais de 10 anos que eu buscava essa máquina. E, de repente, ela chegou na minha porta, me vendeu, apenas com a minha identidade, eu não vou conseguir. Que isso é golpe. Ela tomou o meu dinheiro. Eu falei, pronto, aí, assim, não falei nada com ninguém, né? Fiquei na minha. Chega, a noite, quando ele estava no meu travesseiro, eu falava, sou muito idiota. Quinze dias depois, telefone toca, Maria de Fátima? Sim, sou eu. Não, é só para confirmar que sua máquina chega amanhã. Eu, como é que é? Ah, você comprou, adquiriu a máquina da Bralix, a Lix, não é, ponto 3? É, Lili 3.0. 3.0, chega amanhã. Olha, a lágrima veio, não teve como, assim. A Bralix, ela pegou as cozinheiras com coragem, tem que ter coragem. E tirou do anonimato, acho que assim, esse é o diferencial. A oportunidade veio, a gente espera de muitos lugares, mas a Bralix tem um diferencial em empresa, de atendimento, de acolhimento. É fantástico, entendeu? Porque ela não só vende, você não só vende a máquina, você não só fabrica e vende. Esse acompanhamento... É uma solução. Virou, hoje, a gente, naquele grupo, a gente, no grupo da Bralix, né? As pessoas com dúvida, as pessoas pedindo ajuda, um ajudando o outro, que virou um elo muito bonito. Isso também foi bonito, a comunidade nasceu no Covid, né? Isso. E aí vocês começaram a se ajudar, as pessoas esqueceram que eram concorrentes, até porque um fica num bairro, outro fica no outro, uma cidade na outra. Então, se ajuda, troca uma receita. Muitas vezes a pessoa... Eu até conto essa história, assim, antigamente a pessoa ligava para nós e falava assim, olha, minha coxinha está rachando. Não, você é bem típico. Olha, deixa eu ver a sua receita. Não, minha, não. Eu falava a receita, a senhora está... A receita está muito pobre, precisa fazer alguma coisa desse tipo. Olha, a senhora não está batendo bem a massa, né? Não, porque é isso, eu sei fazer coxinha, né? Hoje, depois lá no grupo, né? O grupo já dava... Olha, essa porcaria da tua massa aí, você precisa cozinhar mais, né? Como falam entre eles, que é legal, que é bacana, que é uma ajuda mútua, muito bacana. Exatamente, é. E assim, a Maria também faz essa diferença. A Maria da Bralix faz uma diferença. Maria é o nosso braço. É, exatamente. Eu vi os meus filhos chegando e falando com a Maria, como que se eles conhecem a Maria de anos. Nunca viram, mas assim... Gente, a Maria da Bralix é uma figura impressionante, nós vamos entrevistá-la, inclusive. Ela é. É uma pessoa que é a origem mais humilde que vocês podem imaginar. Ela entrou na empresa, ela fazia faxina. E ela começou a lavar as máquinas, se interessar, começou a olhar, vocês me ensinam, tá? Hoje é impressionante que ela tem uma capacidade de fazer a máquina funcionar, de ensinar receitas, etc. E ela hoje é o nosso principal link, né? Com esse mundo aí, né? Mas tudo bem. Diga uma coisa. Que tamanho está a tua empresa hoje? Olha, Jesus Gilberto, está difícil. Porque agora há pouco eu estava conversando ali, que quando eu comprei a máquina, eu falei assim, eu fazia 3.500 salgados, num dia, né? A máquina fazia 3.000 por hora. Eu falei, eu fiz as minhas contas, eu falei, vou ligar lá segunda, terça e quarta, quinta, sexta e sábado, o dinheiro. Eu não preciso mais de funcionário. E isso aí foi, como é que diz, é uma ilusão. Porque quando eu comprei a máquina, eu tinha 5, hoje eu acho que eu tenho 55 funcionários. E só atualizando, hoje ela já tem uma 10.0, a Lili se transformou em uma doce forma para fazer docinho, está com 5 maceiras, né? E a gente está vendo outras coisas para ela, montou recentemente uma loja em Icaraí, Ponto Nobre, em Niterói, que está vendendo muito. E é uma indústria familiar. Familiar? Sua família. Olha, é isso que eu quero falar. Empreendimento, empreendedor, é isso, gente. A gente, óbvio, que tem os modelos do empreendedor, bacana, que faz isso, estuda e tal. Mas olha só, nós estamos pegando aqui o exemplo clássico do empreendedor, que as máquinas permitiram que se tornassem pessoas como a senhora. Fátima tinha uma empresa pequenininha, fazia 3.500 salgados por dia na mão. Isso significa que ela, com o tempo, ia precisar operar à mão, fazer tudo isso aqui, os seus funcionários. Olha lá, comprou uma máquina, hoje ela tem 50 funcionários, tem mais uma máquina enorme, nossa, 10, 12 anos, que é a maior que tem. Uma série de maceiras, está vendo outros produtos, está abrindo lojas, está... Quantos anos nós estamos falando disso? 10 anos? 10 anos. 10 anos, mais ou menos. Aumentou 10 vezes o seu negócio. Vamos falar em termos de funcionários. É isso. Isso é empreendedorismo. É com isso que a gente trabalha. A gente dá para o cliente que compra a nossa máquina a solução para ele poder empreender e crescer. Outro dia um cliente falou para mim, olha, eu pego uma máquina de salgado, uma maceira, uma empanadeira, eu ponho umas pessoas trabalhando, faço um negócio, faço um monte de produtos. Porque não é faz coxinha, faz coxinha, faz quipo, faz empadinha, faz bolinha de queijo, faz docinho, faz uma série de coisas. Gente, isto é empreendedorismo. E a Fátima é um exemplo claro que na nossa história, não é Fátima? Uma das grandes histórias de sucesso que nós temos. Sim, com certeza. Paulo, fala aí, Paulo, você. Ela aqui não tem mais o que falar. Fora o que ela está prevendo investir em equipamentos. Ela já está querendo entrar na linha de assados também. Ela está aqui, a cabecinha dela aqui está funcionando. E a gente tem muitos empreendedores desse tipo no Rio de Janeiro. Eu tenho um em São João de Meriti, que é o Jorge Feliciano, que está no grupo. E o depoimento dele também é legal. Ele fala, olha, você mudou a minha vida. Você mudou a minha vida. Hoje, além de a gente ter qualidade de vida, eu tenho como pegar a minha esposa e sair, tirar um tempo para mim, que antes era igual a você. Eu não conseguia fazer. Então, a gente tem muito caso aqui, Mote. A Bralix muda a tua vida para melhor. É isso aí. Isso é importante. Sem dúvida, porque assim, é como eu falei. A Bralix pega as cozinheiras ou cozinheiros que tem coragem e tira do anonimato. Porque em vez de você ficar hoje, com 27 anos de empresa, no ritmo que eu levava, era para me estar cheia de artrose. Toda ruim. Cheia de ler, né? Exatamente. Que é a lesão de ler. E a Bralix me deu, como é que diz, melhorias de vida. Porque assim, qualidade de vida, né? A partir do momento que eu tenho uma produção grande, sim, mas assim, com condições, a qualidade de vida da gente, com um equipamento bom de qualidade. Porque não é apenas um equipamento caro. É um equipamento de qualidade. Dá a solução. Dá a solução. Não, você sabe o que as pessoas falavam assim para mim. No início, eu falava assim. Ô, senhor Gilberto, mas essa máquina aqui tem o preço de um carro. Aí, então, você compra o carro, você passeia, daqui a 4, 5 anos, você vê pela metade do preço. Você compra a máquina, você trabalha, daqui a 4, 5 anos, você vai ter 5, 6 carros. É por aí, o Paulo sabe dessa história. Meu marido, uma vez, ele queria, estava querendo trocar de carro. Aí, Paulo chegou com uma situação, aí eu falei, carro não, vamos para a máquina. Aí, comprei a máquina. Mas, faz, meu... Não, o carro não, a máquina vai garantir o carro lá na frente. O carro não vai me garantir que eu vou comprar uma máquina lá na frente. Você já tem o carro. Então, assim, primeiro a máquina. Você sabe que você está falando uma coisa importante. Olha aqui, outra coisa importante nesse nosso negócio. Nós somos uma empresa que está no setor que a preponderância dos empreendedores são mulheres. Geralmente, donas de casa, mulheres que precisavam trabalhar, precisavam gerar uma renda, começaram um negócio e hoje não só geraram renda, como se tornou um negócio da família. Gente, nós vamos começar a fechar aqui a coisa, mas eu queria falar mais uma coisa para você, Fátia. Você é um exemplo para muitas pessoas que vão te ouvir aqui. Você já é um exemplo lá nas nossas comunidades, né? E vai ser um exemplo para muitas pessoas que vão te ouvir, porque é uma mulher de fibra, né? É, tem que ser, né? Tem que ter determinação, tem que querer. Até mesmo porque, igual quando eu comprei a Lili, eu não tinha condições nenhumas. Se eu não tenho determinação e falo assim, eu vou, eu não estaria aqui hoje. Então, conta uma coisa para nós. Fala três coisas importantes que uma pessoa precisa fazer para ter sucesso nesse negócio. Primeiro, determinação ou o contrário, né? Primeiro tem que ter fé. Acreditar que tem um Deus que ele está ali o tempo todo, para não nos deixar cair. Determinação e vontade mesmo de não parar. Ter coragem, né? Ter coragem e encontrar a Bralix na vida. Poxa, a vida que legal. Isso aí é fundamental. Olha só que bacana, né? Ter coragem, né? Tá certo? É, determinação e ter uma Bralix, gente. Porque assim, a Bralix é a certeza que a gente está comprando certo. Está investindo certo. Eu tenho, às vezes, receio de falar, porque parece assim, a Bralix fez o que para ela? A Bralix me deu tudo. Me deu oportunidade de trabalho, de comprar. Te deu um instrumento. Instrumento de trabalho. Assim, ah, mas foi pago? Lógico, tem que pagar. Mas eu tive um produto de qualidade. Quando eu tive a Lili, eu ainda fiquei sem a Rotamix durante algum tempo. Ainda na panela, ainda sofri um pouquinho. Mas quando adquiri as duas, né? Porque tem que ser. Ela vai buscando, assim. Vocês fizeram... A macera, a mazedora e a formadora. É, vocês têm que... Fizeram uma linha. A gente tem... É a linha de produção. Começa com a macera, vai para a máquina. Aí a gente precisa do Ultra. É uma sequência. Mas, assim... Deu ponto de partida. Quem tiver coragem, vai em frente. Vamos fazer um brinde, então? Aqui. Ao empreendedorismo que a Bralix teve nesses 30 anos. Amém. E a vocês que fizeram tanto para que nós tivéssemos sucesso e vocês também. Obrigada. Parabéns, Fátima. Obrigada. Vem ser Bralix e você também. Ah, com certeza. KitudeCast, o podcast da Bralix, é um oferecimento de Meneghete Massas. Tchau.